O presidente Jair Bolsonaro ameaçou demitir o presidente do BNDES, Joaquim Levy, por causa da nomeação de um diretor do banco. Quando estava saindo do Palácio da Alvorada para um compromisso, o presidente parou para conversar com jornalistas. E, sem ser questionado, falou sobre o presidente do BNDES. O Levy nomeou o Marcos Pintos para uma função do BNDES. Eu já estou por aqui com o Levy. Falei para ele, demita esse cara segunda-feira ou eu demito você sem passar pelo Paulo Guedes. O governo tem que ser assim. Quando bota a gente suspeita em cargos importantes e essa pessoa, como o Levy, já vem há algum tempo, não sendo leal àquilo que foi combinado e àquilo que ele conhece a meu respeito, ele está com a cabeça da prêmio já tem algum tempo. Ele vai cair então? Não, não sei. Deu uma ordem para ele segunda-feira. O advogado Marcos Pinto Barbosa foi nomeado diretor da área de mercado de capitais do BNDES, que cuida de investimentos da Bandespar. Ligado ao PT, ele já foi chefe de gabinete no banco, no governo Lula. Depois, foi diretor da Comissão de Valores Mobiliários, também no governo do petista. O próprio Joaquim Levy foi secretário do Tesouro na gestão de Antônio Palocci, no governo Lula, e ministro da Fazenda, no governo Dilma Rousseff. Assim que deu ultimato a Joaquim Levy, Bolsonaro ligou para o ministro da Economia, Paulo Guedes, comunicando o fato. Afinal, foi Guedes quem indicou Joaquim Levy para o comando do BNDES. O presidente Bolsonaro deu até segunda-feira para Levy demitir o assessor. Até agora, tanto o presidente do BNDES quanto Marcos Pinto passaram o dia em silêncio. Não se manifestaram sobre as declarações. No fim do dia, Paulo Guedes disse ao blog do jornalista Gerson Camarote, no G1, que entende o que chamou de angústia do presidente Bolsonaro. Segundo Guedes, é natural ele se sentir agredido, uma vez que Levy escolheu nomes ligados ao PT para levar para o BNDES. O BNDES não quis se manifestar. O site Intercept publicou novas mensagens atribuídas ao então juiz Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato. No diálogo, segundo o Intercept, enquanto julgava o ex-presidente Lula, Moro sugere ao Ministério Público a publicação de uma nota oficial contra a defesa do ex-presidente. Segundo o site, este pedido seria mais uma evidência de que Moro atuava como uma espécie de coordenador informal da acusação no processo do triplex do Guarujá. E que estaria sugerindo estratégias para que os procuradores realizassem uma campanha pública contra o próprio réu que ele julgava. A troca de mensagens começa em 10 de maio de 2017, dia em que Lula foi ouvido por Moro pela primeira vez no processo do triplex. O site relembra que, após o julgamento, Lula fez um pronunciamento. Por 11 minutos, atacou a Lava Jato, o Jornal Nacional e o então juiz Sérgio Moro. Depois de tomar conhecimento de uma entrevista coletiva da defesa de Lula, segundo o Intercept, Moro teria encaminhado as seguintes mensagens ao procurador Santos Lima. Moro, talvez vocês devessem amanhã editar uma nota esclarecendo as contradições do depoimento, com o resto das provas ou com o depoimento anterior dele. Porque a defesa já fez o showzinho dela. Santos Lima, podemos fazer, vou conversar com o pessoal. Em seguida, segundo o site, Santos Lima, que viajaria para Pernambuco no dia seguinte, conversa no grupo da assessoria de imprensa do MP. Santos Lima, será que não dá para arranjar uma entrevista com alguém da Globo em Recife amanhã, sob a audiência de hoje? A assessoria não achou boa a sugestão. Depois, segundo o Intercept, Santos Lima encaminha sua conversa com Moro para o procurador Deltan Dallagnol, que responde em um grupo que reúne integrantes do Ministério Público. Deltan, então temos que avaliar os seguintes pontos. Um, trazer conforto para o juízo e assumir o protagonismo para deixá-lo mais protegido e tirar ele um pouco do foco. Dois, contrabalancear o show da defesa. Esses seriam porquês para avaliarmos, porque ninguém tem certeza. O o quê seria apontar as contradições do depoimento. E o formato, concordo, teria que ser uma nota para proteger e diminuir riscos. O JN vai explorar isso amanhã ainda. Se for para fazer, teríamos que trabalhar intensamente nisso durante o dia, para soltar até lá por 16 horas. Segundo o Intercept, Dallagnol também encaminha mensagem para um grupo de assessores de imprensa do MP, cogitando a possibilidade de produzir a nota sobre o depoimento de Lula. Caros, mantenham avaliando a repercussão de hora em hora, sempre que possível, em especial verificando se está sendo positiva ou negativa, e se a mídia está explorando as contradições e evasivas. As razões para eventual manifestação são O Intercept afirma que os procuradores, acatando a sugestão de Moro, distribuíram uma nota à imprensa, repercutida por Folha de São Paulo, Estadão, Jovem Pan e todos os principais veículos e agências do país. As notícias são centradas justamente na palavra desejada pelo juiz, contradições. O Intercept, que citou três vezes em sua publicação o Jornal Nacional, não destacou o fato de que o JN não deu uma linha sequer da nota dos procuradores, embora fosse absolutamente legítimo publicá-la. O JN limitou-se a divulgar trechos do depoimento do ex-presidente Lula sem comentá-los. Hoje de manhã, o Ministério da Justiça divulgou uma nota em nome do ministro Sérgio Moro. A nota diz que o ministro não reconhece a autenticidade e não comentará supostas mensagens de autoridades públicas colhidas por meio de invasão criminosa de hackers, que podem ter sido adulteradas e editadas. Ainda segundo a nota, reitera-se a necessidade de que o suposto material obtido de maneira criminosa seja apresentado à autoridade independente para que sua integridade seja certificada. O ex-procurador Carlos Fernando dos Santos Lima, numa publicação feita em rede social ontem, disse que desconhece completamente as mensagens citadas supostamente obtidas por meio de reconhecidamente criminoso. Ao se referir ao Intercept, Santos Lima disse, abre aspas, que o órgão jornalístico, fecha aspas, deve uma explicação de como teve acesso a esse material de origem criminosa e quais foram as medidas que tomou para ter certeza da veracidade, integridade e ausência de manipulação do material. O ex-procurador Santos Lima disse ainda que gostaria de saber se os meios eletrônicos pelos quais esse material foi recebido foram entregues para a perícia da Polícia Federal, tanto para verificar possíveis manipulações, quanto para identificar a origem do crime. A Força-Tarefa da Operação Lava Jato, no Paraná, reafirmou a nota divulgada na última quarta-feira. Nela, o Ministério Público Federal disse que as investidas criminosas contra celulares de autoridades de diferentes instituições da República continuam a ocorrer com o claro objetivo de atacar a operação e que uma informação conseguida por hackeamento levanta dúvidas inafastáveis quanto à autenticidade, o que, segundo os procuradores, também dará vazão à divulgação de fake news. A nota diz ainda que é necessário não apenas identificar e responsabilizar o hacker, mas também os mandantes e aqueles que objetivam se beneficiar desses crimes a partir de uma ação orquestrada contra a Lava Jato. Também em nota, os advogados de Lula disseram que as novas mensagens reveladas ontem pelo Intercept afastam qualquer dúvida de que o ex-juiz Sérgio Moro jamais teve um olhar imparcial em relação ao ex-presidente. E mostram ainda, segundo a nota, o patrocínio estatal de uma perseguição pessoal e profissional, respectivamente, ao ex-presidente e aos advogados por ele constituídos. A nota diz ainda que é inimaginável dentro de um Estado de direito que o Estado juiz e o Estado acusador se unam em um bloco monolítico para atacar o acusado e seus advogados com o objetivo de impor condenações à pessoa que sabem não ter praticado qualquer crime. E hoje, o presidente Jair Bolsonaro voltou a defender o ministro Sérgio Moro. Foi na conversa com os jornalistas em frente ao Palácio da Alvorada. O presidente disse que Moro foi o responsável por mudar o rumo do combate à corrupção no país, mas afirmou também que só confia 100% no pai e na mãe. Se o ministro Moro colocou uma ilegalidade, isso não abala a credibilidade dele como ministro da Justiça? Quanto a minha pessoa, zero, zero. Mas teve um crime de invadir o telefone de um caboclo lá. E outra, tem programa que eu tive acesso de você forjar a conversa. E ponto final. Agora, o que interessa? O Moro foi o responsável, não por botar um ponto final, né, mas por buscar uma inflexão na questão da corrupção e diminui-la drasticamente. E mais importante que tudo isso, livrou o Brasil de mergulhar numa situação semelhante à Venezuela, onde o que estaria em risco, em jogo, não era nem o nosso patrimônio, era a nossa liberdade. Eu não sei das particularidades da vida do Moro. Eu não frequento a casa dele, não frequento a minha casa, por questão até de local onde moram nossas famílias, né. Mas mesmo assim, meu pai dizia pra mim, confie 100%, só em mim e minha mãe. Amanhã, o Fantástico conta a história do aplicativo de troca de mensagens que está no centro da política brasileira. A gente vai mostrar a vida exótica do milionário que criou o Telegram. Ele é russo, mas é inimigo do líder Vladimir Putin. E passou anos vagando pelo mundo sem endereço fixo, porque não se sentia seguro na Rússia. E os especialistas analisam como as mensagens das autoridades estão vazando. O caso do ator Rafael Miguel, assassinado junto com os pais em São Paulo. Ele morreu no São Paulo. No meu braço. A gente queria mais, a gente tinha planos. Fraude na educação. Não é muita coincidência um boletim com notas idênticas para todas as matérias? Pior, essa foi a mesma nota que o estudante tirou na prova do ENAD. Foi tudo armado para as faculdades se darem bem no exame que avalia o ensino superior no Brasil. Pra onde está indo parte do dinheiro que deveria ser usado no atendimento básico ao indígena brasileiro? 5 milhões de reais do contrato. Foi possível identificar que 2 milhões e meio de reais foram deseados. Esse carro não é um carro qualquer. É um carro com 1 milhão de quilômetros rodados. O senhor documentou cada centímetro. Qualquer coisinha que eu gastava, eu marcava. E marco até hoje. É curioso, né? É fantástico. Às 9 da noite, depois de Uruguai e Equador. Nosso Domingos Juntos. Tchau.